Eu vou sem nenhuma direção E eu sou, não preciso nada mais A lua estrela, o meu caminho, meu destino A lua, o sol, que me dá o seu calor A lua, o sol, que me dá o seu calor A lua, o sol, que me dá o seu calor A lua, o sol, que me dá o seu calor A lua, o sol, que me dá o seu calor Eu vou, eu vou, eu sou, eu sou Eu vou, eu vou Sem nenhuma direção A lua, o sol, que me dá o seu calor A lua, o sol, que me dá o seu calor A lua, o sol, que me dá o seu calor A lua, o sol, que me dá o seu calor A lua, o sol, que me dá o seu calor